Tem um homem na sua família, homem que você ama muito, esse homem tem uma moto, e Deus me mostrou até a cor dessa moto, eu via esse homem em cima dessa moto todo santo dia, esse homem, ele ganha vida com essa moto, ele anda bastante, pelo amor de Deus, escuta isso daqui, você sair aqui agora será uma péssima decisão, porque eu via esse homem em cima dessa moto, em uma rotatória, meu Deus, eu estou todo arrepiado, e para saber que é contigo que Deus fala, é uma moto da cor preta, preta e tem cor vermelha também, eu quero que você já coloque o nome desse homem aqui, que eu vou orar por vocês ao final desse vídeo, quero que você faça isso agora, A Bíblia diz que aquele que despreza a profecia, esse perecerá, eu via esse homem, nessa moto, moto da cor preta e vermelha, esse homem, ele estava indo para o lugar do seu ganha-pão, o lugar do seu sustento, quando eu via uma caminhonete, uma caminhonete desgovernada, essa caminhonete não conseguia segurar no freio, e essa caminhonete invadia e entrava bem na faixa que essa moto estava, eu vejo algo muito forte, é muito forte o que Deus está me mostrando, e eu preciso que você coloque o seu nome aqui, para eu orar por vocês, por um grande livramento de Deus, clica no coração para fortalecer, no maizinho para me seguir, porque o Senhor manda eu te dizer que ia ser fatal, eu digo que ia ser porque Deus já está entregando o livramento, eu digo que ia ser porque Deus já está indo na frente agora, lavar a serga, lavar a surga, está abrindo o caminho, está quebrando as correntes, está quebrando, cortando as algemas agora, um grande livramento, o Senhor está entregando para esse homem, viu, homem que você ama, não sei se é pai, se é filho, se é marido, mas é alguém da tua família que você ama, uma moto da cor preta e vermelha, Deus está dizendo que ele está derrubando por terra agora, ele está quebrando a cilada do mal, cargue a sobra que leva, cargue a serga, toma posse, pai eu oro agora por essa vida, dê Senhor um grande livramento para a glória do teu santo nome, repreende todo o espírito do mal, repreende toda ação maligna para a glória do teu santo nome, entregue um grande livramento em nome de Jesus.